Boa Bate, bate Calma aí, troca de lugar aí que eu vou ir lá agora Vai lá, vai lá dar o cover Vou ir embora Calma, calma, vem pra cá Vem pra cá, calma, calma, relaxe que eu tô te salvando Relaxe que eu tô te salvando Boa, relaxe, boa Tô sem... Ué, 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 ué Ué, 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 ué Uma bala, uma bala ele tá Pula nele, na garganta dele Na garganta dele, tem que pular na garganta Sem dó, sem dó Sem dó Boa Caralho, o cara passou dentro da garagem Me matou